Vai pagar pelo pato, mas o bom filha, a casa torna... Ai, que saudade da cadeia! A fita completinha aqui, ó, na sua tela. A casa caiu mais uma vez para uma mulher bem conhecida da polícia aqui de Semambai. Ela acabou sendo presa pela equipe do Getop 31 com um carro roubado que estava na garagem da casa dela e também uma mochila com 5 quilos de maconha. O carro foi roubado no último dia 18. O dono do veículo saiu do plano piloto e foi até o Guará para andar de skate em uma pista próxima ao Cávio. O criminoso ainda ficou ali perto e o dono do veículo acreditou que ele queria dar uma volta de skate e emprestou o skate para ele, só que ele não imaginava que seria assaltado. O rapaz estava com uma faca, pediu a chave do carro e também o celular. Meu filho imaginou que ele quisesse ali dar uma volta e utilizar um pouco o skate, oferecer o skate a ele. E ele aceitou e deu umas voltas no skate, veio devolver o skate e ficou por ali. Em seguida, depois de uns minutos, veio com a faca e pediu a chave do carro. O carro foi encontrado em Semambai. Os policiais militares do Getop 31 receberam a informação do Copom que haveria um carro produto de roubo estacionado na garagem de uma casa, na quadra 615. As equipes da polícia foram até o local e falaram com a responsável da casa. Era uma mulher. Ela foi perguntada por que este veículo estaria lá. Segundo ela, um colega, um amigo, teria deixado lá e não voltou mais. Conseguimos, então, entrar na residência, fizemos contato com a proprietária. Em uma busca minuciosa dentro da residência, no quarto, nós conseguimos localizar uma mochila. Dentro dessa mochila, cinco quilos de maconha. Sendo que a pessoa que estava com essa mochila, quando viu a chegada da polícia, ela sentou em cima dessa mochila tentando esconder de alguma forma. A dona da residência é Valdelice de Paula Pereira. Ela tem 31 anos. Ela disse que também não sabia que na mochila tinha aquela quantidade de drogas, porque foi o amigo que deixou na casa dela quando foi deixar o veículo. Ela, quando percebeu a nossa chegada, ela sentou em cima da mochila tentando esconder, como eu já disse. O que nos dá a entender que ela sabia, sim, o que tinha dentro da mochila. Valdelice estava fora da cadeia há pouco tempo, depois de cumprir 10 anos de prisão em regime fechado. Estava em prisão domiciliar. Só que parece que ela não aprendeu nada o tempo que ela esteve dentro da cadeia. É, ela passou isso pra gente, dizendo que cumpriu 10 anos de prisão por tráfego, de passagem por tráfego, uma por roubo, outra por furto e uma por porte ilegal de arma de fogo. E havia 10 dias que ela tinha saído, depois de ter cumprido esse período de 10 anos presa. DF, alerta, falou, tá falado.